A música é de suma importância na educação. Eu, com os meus 25 anos lecionando, eu sou testemunha. Muitos pais me procuraram, trazendo seus filhos, temendo, de repente, mais companhias e seguir o caminho das drogas. E assim, a música salvou e salva muitos. A música ensina disciplina, a música ensina a gente ver o mundo de uma forma diferente. E por isso, eu apoio o ensino musical.